É sempre um prazer incrível receber o nosso convidado culinarista. Ele veio, fez sucesso e a gente vai convidando. Cada vez que ele vem, ele vai trazendo uma novidade. É o meu querido Lucas Ortigosa. Obrigada, querido, por mais uma vez estar aqui. E hoje vai fazer? Um bolo de tapioca com coco. Então, anote que a tapioca está na moda, né? Está na moda. E aí está bem fácil. Bem fácil. Então, vamos anotar esses ingredientes. Bolo de tapioca com coco. Três ovos. Meia xícara chá de óleo. Meia xícara chá de leite. Meia xícara chá de coco em flocos sem açúcar. Uma xícara chá de fécula de mandioca hidratada. Uma xícara chá de açúcar cristal. Uma xícara chá de farinha de trigo. E uma colher de sopa de fermento em pó. Essa fécula de mandioca, então, que é a tapioca, né? É aquela tapioca que a gente compra de saquinho já hidratada e coloca direto na frigideira para montar a tapioca. Certo. Então, a gente pula aquele passo que geralmente tem... Tem que hidratar, dá trabalho. Já está prontinho aí. Já coloca direto aqui, é rapidinho. Tá, então, como é que você vai começar? A gente vai começar colocando três ovos. Três ovos inteiros, claras e gemas. Isso. E o açúcar. Açúcar. Uma xícara de açúcar. Uma xícara. É tudo uma... É que xícara? Meia ou uma, né? Meia ou uma. Tudo xícara de chá. Aí a gente bate por uns dois minutos, até isso ficar bem cremoso e o açúcar dissolver bem no leite, no ovo. Enquanto você vai batendo aí, eu quero lembrar que o Quadro Cozinha com Classe tem o apoio, patrocínio e a parceria da comercial e importadora Disa. Aqui no showroom da Marcenaria Bonaldo, a gente só usa os produtos de extrema qualidade Disa. Nas nossas casas, evidentemente, também. E tenho um orgulho muito grande de contar com a Disa, com um dos nossos patrocinadores, há bastante tempo já. O que permite que o nosso programa já vá chegando já já, ao décimo terceiro aniversário, sem repetir e sem passar nenhuma semana de apresentar o programa. Então, a gente tem um orgulho muito grande de ter a Disa aqui com a gente. A gente já misturou bem, já está cremoso, já está bem dissolvido, a gente vai misturar a tapioca. Ela vai sequinha, assim, do jeito que está. Isso que, na verdade, ela já vem hidratada. Está, que é uma xícara chá, né? E vai mexer. E vai mexer muito, né? Porque se não hidratar direito, ela ainda fica uns pedacinhos. Uns bruninhos, né? Isso. Eu quero lembrar também que já que Modas me veste, essa coleção de outono está maravilhosa. Essa blusa é uma delícia, é muito bonita. E você encontra blazers, calças, conjuntos, roupas de festa, tudo em Jaque Modas. Avenida 19, rua 78. O atendimento é absolutamente perfeito. E é importante lembrar que na hora de medir a tapioca, na hora de colocar na xícara de medido, a gente vai pressionando com a colher de sopa para compactar. Ah, certo. Como se fosse medido, se ficar mais calmo. Certo. Tem que compactar. Isso, é uma xícara compacta. Isso. Senão a gente acaba colocando assim. Tá, tá. Então, uma xícara já compacta, hein? De fécula de mandioca hidratada. Ela já está, já vem hidratada. Já. Aí a gente mistura. O coco. O coco. O coco. Meia xícara de coco em flocos sem açúcar. Aí é o... Meia xícara de leite. O leite. E a minha xícara de óleo. O óleo eu estou usando aqui de girassol, pode ser soja, algum óleo vegetal sem sabor. Certo. E o leite de preferência integral. Integral, tá. E olha, tá. Super sim. Super sim. Está acabando já. Está acabando. Nossa, essa daí é a receita que vai sem dúvida para o caderninho, né? Hoje todo mundo fica meio ocupado, correndo. Então a gente quer muito receita prática, né? Eu sei que você procura fazer alguma coisa prática, né? Porque eu sei que é o que todo mundo vai... E como é que anda a vida? Eu sei que você anda preparando uns brownies. Sim. Eu estou agora, depois de descobrir essa paixão pela culinária, que vem de algum tempinho, eu estou meio que trabalhando a ideia na minha cabeça. E eu estou começando agora com venda de brownies. Ah, então. Vamos passar o telefone, é? Para quem se interessar, o meu telefone é o 99-244-8863. Tem um e-mail que também dá para entrar em contato, que é o ortigosa lucas arroba gmail.com. No Facebook? Isso. E no Facebook é o facebook.com barra lucas ortigosa. E se alguém tiver algum comércio, tiver interesse em fazer algum... Olha, as coisas desse menino são ótimas. A gente assina embaixo, né? Muito obrigado. Agora já está bem misturado, está faltando colocar a farinha, vai uma xícara também. Uma xícara de farinha. Isso é fácil de lembrar, né? É, tudo é uma xícara ou meia xícara, né? Não é meia, fácil. E depois você vai colocar numa forma untada, é isso? Isso, untada com óleo ou manteiga. Certo. E um pouquinho de farinha. E aí vai quanto tempo? Agora o fermento. Isso, no fermento, 180 graus, 200 graus, uns 30, 35 minutos. Isso varia, né? Agora a gente tem dois fornos em casa. Ah, tá. Cada um varia muito. Varia, né? De um para... Ah, mas a pessoa conhece o seu forno. Ah, conhece. Já vai... É, cada um... Aí é uma colher, sopa de fermento em pó. É uma colher de sopa. É. Aí agora a gente só mistura suavemente, delicadamente aqui, até tudo ficar uma vez. Até colocar na... Isso, depois já vai para o forno. Certo. Você já deixa quente o forno? Deixa para aquecer. Tá. Vamos esperar, então, ele misturar aí. Já está prontinho, bem misturadinho. Está tudo homogêneo. Agora a gente só leva para a forma e vai ao forno. Então por 35 minutos, ou cada um veja mais ou menos o tempo. Se estiver dourado... É interessante não abrir o forno logo no começo, né? Isso. Tem que esperar uns 15 minutos, pelo menos, para poder abrir o forno, para ver se está ok. E depois espeta com palitinho, se sair seco, está pronto. Certo. Espera ficar morninho para desenformar. Tá. E eu vou chamar as suas convidadas, então, tá? Ok. Essas lindezas são as convidadas do nosso culinarista, a Jéssica e a Giovana Carminati, que vieram aqui nessa missão deliciosa, né, Jéssica? Uma delícia. De estar disposta a comer aquele bolo com aquela cara linda que está lá. Tudo que ele faz é bom, né? É, né? Aí você faz esse sacrifício, né? Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Eu vou para o lado dela para ver a apreciação de vocês, tá? Pode servir suas convidadas. Eu sirvo a Jéssica, você serve a Giovana. Enquanto vocês têm essa missão deliciosa, chegou a nossa hora do beijo. Vamos mandar beijo? Vou mandar beijo para minha família, para os meus amigos que me apoiam bastante, que me curtem as minhas fotos, que sempre lembram de mim quando vem receitas novas. Que bom. Um beijo para você. Obrigada, outra. Que está sempre me convidando com carinho. Com muito carinho. E para toda a sua equipe também. Tá, então, ó, fico muito feliz que vocês estejam aqui. Agora chegou a minha hora do beijo. Vamos mandar um beijo cheio de amor, de carinho e de respeito. Olha, para todas as voluntárias da rede, especialmente para Elizabeth Pinheiro Marques, para a Marcia Sass, para a Marcia Sass, Daniel Sass, Cristiane Sass, para a Val Baciquete, para a Sandra Ataíde, para a Didi Oroz, para a Dionísia Miguel Ramos, para a Claudete Moreira, para a Neide Volpato, para a Emide, para a Kátia Cossubo Gonçalves, para o Ademar Gonçalves, eles curtem muito o nosso programa. E para o Taylor Lima, ó. Obrigada pelo carinho que dedico ao programa e à equipe. E continue com a gente, que a gente fica caminhando aqui para o nosso décimo terceiro aniversário, precisando sempre do seu apoio, que a gente contou desde o primeiro dia. E aí, meninas? Improvadíssimo. Né, Jéssica? Muito bom. Gi, posso continuar convidando esse menino aqui? Pode. Pode. Ele passou no teste. Passou. Passou. Upa. Vamos passar mais uma vez o telefone. Vamos, vamos sim, é o 99-244-8863. E o e-mail é o artigosalucas.com. Então, para os melhores cupcakes. Brownies. Brownies. Por enquanto brownies. Por enquanto brownies, mas já já vem cupcakes também, né? E novidade daqui a pouco. E novidade. Aí você vem mostrar aqui para a gente. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Giovana. Obrigada, Lucas. E agradecendo o Lucas, a Giovana e a Jéssica, agradeço também seu carinho e sua atenção. Convido você para a próxima semana assistir uma receita tão gostosa quanto essa, mas não vai embora não. Que ainda tem o Titi Tia, nossa mensagem já já. Titi Tia.